Estou aqui na Queda Livre com o Raul, vem fazer o seu primeiro salto de paraquedas e vai saltar aqui por favor, seja bem vindo Raul. Valeu, calma. Salto, calma. Vamos treinar o salto? Vamos pra cá. Não, querido. Pode deixar aqui. Barriga pra baixo, frente pra cá. Dobre as pernas e levanta a mão aqui na frente. Essa é a posição que a gente vai cair em Queda Livre, ok? Vai dar uns 40 segundos mais ou menos, a 200 por hora. Vamos nessa? Vamos nessa, vamos estourar isso aí. Pode levantar. E aí, chama sua mãe aqui para a gente fazer uma foto. Enfia a perna por cima da fita. Enfia a perna por cima da fita. E aí, chama sua mãe aqui para a gente fazer uma foto. E aí, chama sua mãe aqui para a gente fazer uma foto. Ah, 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 ah Chilling like a villain Dying by the color bunny Rocking on that robot Fashion pull these get up off me Skinny jeans is up to see them Five before the coffee Lady in balance I got skinning the colors off me Chilling in my man laugh You can call me lucky And it's on to the next one Like the cat from Monty And I'm super steppin' Keep smiling And I'm on the way I'm on the way I can fetch you fresh and fresh Oh, que paz rei Oh, que muito louco, velho Valeu, valeu A gente faz um tremorso também, mano Tá aí, Cidão É, mano, é só pra mim Até o próximo salto, valeu Valeu Valeu, valeu Valeu E aí, Raul, curtiu? Não mais, velho Vale pra todo mundo que é pular Valeu, valeu a pena Aqui, ó Meu brother Fagundes aqui, ó Saltou pra caramba, velho Tô feliz Muita adrenalina Muito monstro, velho Maravilha Raul na queda livre com o Fagundes Cidão, você agora, hein Agora eu e o filhão aqui Vamos jogar a mãe lá de cima Você Vamos que vamos, mãe Bora Valeu Valeu Valeu, irmão Valeu Parcerão aqui, ó Valeu Não tem nem como explicar O que que tu sente lá em cima Lá na hora que tá soltando É maravilhoso E eu pularia de novo Para lá Não sei como é que eu fui Parar aqui, não Quando lhe falaram Eu fiquei com pé atrás Piscinão Com foto E é muito bom Muita adrenalina pra mim Muita adrenalina pra mim Amém